VIVA E SORRIA Ei, sorria! Mas não se esconda atrás desse sorriso Mostre aquilo que você é sem medo Existem pessoas que sonham com o seu sorriso Assim como eu VIVA! TENTE! A vida não passa de uma tentativa Ei, ame a sua vida Acima de tudo Ame a tudo e a todos Deles depende a sua felicidade completa Não feche os olhos para a sujeira do mundo Não ignore a fome Esqueça a bomba Mas antes faça algo para combatê-las Mesmo que se sinta incapaz Procure o que há de bom em tudo e em todos Não faça dos defeitos uma distância E sim uma aproximação Aceite! A vida aceite as pessoas Faça delas a sua razão de viver Entenda Entenda as pessoas que pensam diferente de você Não as reprove Ei, olhe! Olhe a sua volta! Quantos amigos! Você já tornou alguém feliz hoje? Ou fez alguém sofrer com o seu egoísmo? Ei, não corra! Para que tanta pressa? Corre apenas para dentro de você Sonhe! Mas não prejudique ninguém Não transforme o seu sonho em fuga Acredite! Espere! Sempre haverá uma saída Sempre brilhará uma estrela Chore! Lute! Faça aquilo que gosta Sinta o que há dentro de você Ei! Ouça! Escute o que as outras pessoas têm a dizer Isso é importante Suba! Faça dos obstáculos degraus para aquilo que você acha supremo Mas não se esqueça daqueles que não conseguem subir a escada da vida Ei! Descubra! Descubra tudo aquilo que há de bom em você Viva e sorri!